E a gente volta a falar sobre as chuvas que atingiram a cidade de Araraquara ontem. O motorista da CTA, que teve o ônibus arrastado pelas águas na chuva, na Via Expressa, contou para a nossa reportagem o sufoco que passou para sair do veículo. E em Américo-Brasiliense, as crianças ficaram presas em uma escola que também foi invadida pela água. Esta mãe ficou revoltada quando chegou para pegar a filha de 6 anos na escola municipal. De ter visto o desespero das crianças, eu falei, eu não vou deixar isso quieto, tanto é que o que eu não quero para minha filha, eu também não quero para o filho dos outros. Indignada, a mãe gravou este vídeo e divulgou na rede social. As imagens mostram que as crianças fazem a refeição nesta sala de aula, tomada pela água. O incidente preocupou pais de alunos. A gente não sabia de onde estava vindo aquela água, com certeza estava vindo do ralo, que tipo de doença pode transmitir para a pele de alguma das crianças. Estou achando um absurdo isso daí. Até aí eu não sei, eu nem sabia o que estava acontecendo aqui na escola. Foi o meu menino que veio buscar e ele ficou assustado também. Segundo as mães de alunos, esta não foi a primeira vez que a escola Temaro Rodrigues de Souza foi invadida pelas águas da chuva. O prédio é novo, foi entregue no ano passado, mas foi construído muito abaixo do nível da rua. Os pais acreditam que os alagamentos são causados por falha na engenharia e cobram uma explicação da prefeitura. Em 2015, as crianças ficaram sem aulas durante uma semana depois que o prédio foi invadido pela lama. Procurada, a assessoria da Prefeitura de Américo Brasiliense informou que responderia a nossa reportagem por meio de nota, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Já em Araraquara, as chuvas desta quinta-feira também causaram estragos. Vias importantes da cidade ficaram alagadas. Na via expressa, esse ônibus foi arrastado pela água. O motorista que começava o expediente estava sozinho e precisou ser resgatado do coletivo. Fui sair com o ônibus, quando eu saí debaixo do terminal já estava a poça de água ali, o ônibus afogou e a água foi levando para lá. Você perdeu totalmente o controle do ônibus? Ele afogou e a água levou para frente, não teve mais como controlar ele. Como que foi para você sair de dentro do veículo? O pessoal puxou, dois rapazes, não sei quem que é os dois rapazes, subiram em cima do ônibus, me puxaram para cima e aí do ônibus para chegar na rua, teve dois bombeiros que me ajudaram a sair. O que passa pela cabeça nessa hora? Eu pensei muito na minha família, né? Minha mulher, meus filhos, minha mãe, o pessoal lá de casa. Minha mulher, meus filhos, minha mãe, o pessoal lá de casa.